Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim contar pra vocês que sim eu já fui escamado E hoje eu vim contar pra vocês como eu fui escamado, como foi a situação, consegui recuperar os itens, vou informar tudo hoje pra vocês Mas antes, deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Lembrando que eu estou mostrando isso de como eu fui escamado, é um método antigo e pra você se prevenir, porque esse método funciona até hoje Então você tem que se prevenir, você tem que ficar de olho aberto, esperto, para não cair nesse tipo de scan, ok? Ó, um tempo atrás, exatamente no dia... Que dia que foi isso? Deixa eu ver aqui Ó, dois anos atrás eu postei esse vídeo, ele conta com 64 mil visualizações, eu postei no dia 7 de junho de 2017 Tá quase chegando aí em 3 anos, 2 anos e mais de 6 meses E o que que acontece, galera? Eu postei esse vídeo, uma qualidade péssima, porque na época o meu canal não tinha qualidade quase nenhuma, né? Tipo, todo mundo iniciante é assim E eu postei esse vídeo aqui explicando tudo, explicando o maior esquema de roubo de skin CSGO, não caia no golpe Porque sim, esse método de scan é o mais utilizado até hoje, e eu vou explicar tudo pra vocês no vídeo de hoje Mas antes, se você não quiser cair em scan, utilize CSGO.net, o melhor site pra abrir caixas atualmente O link do site tá na descrição, pra você não correr risco nenhum de ir pra site falso Aí se você quiser depositar aqui no site, você clica nesse botãozinho verde aqui do lado E utilize meu novo cupom promocional SAULO70 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 Depositou 100 dólares, ganha 25 Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar via boleto bancário, você clica em via G2APay Seleciona o boleto, utiliza o cupom SAULO70 e coloca o valor que você deseja depositar E você, utilizando os meus cupons do CSGO.net, participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de março é de simplesmente uma carambite autotronic no valor de 2.800 reais Como faz pra participar desse sorteio? Basta você utilizar meus cupons promocionais no CSGO.net Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar Esse mês tá valendo desde o Saulo 60 em diante Eu recomendo vocês utilizarem dos cupons mais novos para os mais antigos E aí você manda a print da confirmação aqui no formulário e tá tudo certo O link do formulário está aí na descrição Aí não hein, Saulão, você só sorteia coisa pra quem usa o seu cupom promocional? Não, 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 tá rolando um sorteio lá no Instagram que eu lancei Pra participar do sorteio é muito simples É só você vir aqui nessa publicação, curtir a foto Seguir canal do Saulo, Saulo Garage, Personalizate, André Sales, Prismake Ian Que é o Instagram do Andrezão, que ajuda eu a fazer os vídeos Da Pri, que tá vendendo maquiagem agora Ian Oliveira, que é o Ian, vocês sabem quem é o Ian Saulo Garage é o Instagram do meu carro E Personalizate é a loja que personaliza o meu carro Além disso, você tem que marcar um amigo nos comentários E mano, você pode marcar quantos amigos você quiser Quanto mais amigos você marcar, maior é a sua chance de ganhar Não pode marcar fake páginas e robôs E tem que ser pessoa Real e amigo, pode ser pessoa famosa não E se você quiser ter chances extras de ganhar esse sorteio O dobro de chances, melhor dizendo Você compartilha essa publicação no seu Stories O resultado sai no dia 31 do 1 Boa sorte a todos Mano, imagina você ganhando essa faquinha aqui de R$1600 Então vamos aqui rapidinho abrir algumas caixas Obviamente vamos começar por onde? Falenzão, pra quem acompanha o canal já tá ligado 5 caixas do Falem, pra já não perder tempo Tô conferindo se tá gravando, tá gravando tudo certinho E não deu nada de bom aqui Infelizmente nada de bom Vamos vender, deu bem ruim na verdade Vamos abrir mais duas no modo rápido Também não deu bom não Tá bom, 65 bonus points Dá pra gente abrir a do Code Zero Uma vez só No modo rápido mesmo Também não deu bom Caramba, eu tô com azar hoje aparentemente E mano, vamos direto ao ponto 5 caixas de faca de uma só vez Depois eu vou abrir mais uma Ainda vão ser 6 facas E eu vou tacar ali tudo no contrato Porque hoje a gente não pode ficar muito de enrolação Aqui no CSGO.net não A gente tem que ir direto ao ponto Que é explicar o esquema do Scam 625, a gente gastou 700 Nossa, mais uma aqui E vamos fazer ele aqui o contrato Rapaziada, seja o que Deus quiser 700 dólares no contrato Me ferrei grandão, hein Duas caixinhas do Saulo Opa, veio uma K47 Azimov Pelo menos Vamos fazer o seguinte Eu vou sortear pra vocês essa K47 Azimov Pra você ganhar essa K47 Azimov É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar a hashtag Azimov E o seu trade link do lado Vou pegar essa K47 E vou sortear assim que terminar o trade lock dela Ou seja, daqui 7, 8 dias Então, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta a hashtag Azimov E o seu trade link do lado As únicas pessoas que vão poder participar desse sorteio São as pessoas que viram a abertura de caixas Aqui no CSGO.net, né Porque eu falei só depois, ó Nosso segredinho Se você assiste a abertura de caixas do Saulo Bom, geralmente você participa de sorteios de skins maneiríssimas Como essa K47 Azimov Que vale em torno dos 150 reais Vou pegar ela Agora, na verdade, depois eu pego ela Agora eu vou explicar pra vocês O maior esquema de roubo de skins do CSGO Que foi o jeito que eu fui roubado Há mais ou menos 2 anos e meio atrás Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo E vamos lá Eu não vou assistir o vídeo inteiro, tá Eu vou passando para as partes principais E simbora Basicamente, o que eu fiz? Eu tô pausando o vídeo e mostrando pra vocês O que eu fiz Porque o som e tudo É uma qualidade bem zoada Eu postei em 720p, olha isso Basicamente, eu entrei em um grupo Chamado compras, vendas e trocas do CSGO Era o CSGO Family, se eu não me engano Não, era compras, vendas e trocas A JCS, Ausentes Jogando CS Era o grupo do Ausentes Jogando CS Para compras, vendas e trocas de skins CSGO Ok? Eu entrei e coloquei aqui, ó Galera, estou vendendo algumas skins Sou de confiança com mais de 3 mil trocas E com o canal no YouTube Com mais de 10 mil inscritos Na época eu tinha 10 mil inscritos Quem se interessar em entrar privado Era uma carambite de R$660 E uma M4A1S de R$65 Nossa, Saulão Isso daí é muito pouco pro inventário que você tem hoje Agora pensa só no menino Saulo De 2 anos e meio atrás Que não tinha nada no inventário Tinha essa faquinha aí Foi tentar vender pra comprar, ó Uma cadeirinha pra poder fazer melhor seus vídeos E levou-lhe um scan Entendeu qual que foi a da fita? Aí passando aqui um pouquinho mais pra frente, ó Esse rapaz aqui, ó Flip Santos Olá, tenho interesse em comprar carambite a M4 Sou representante de uma loja comercial Águia Skins Ficamos interessados na compra dos seus itens Se quiser saber de nossas propostas É só entrar em contato Aí ele mandou o link da página Aí eu falei, qual a sua proposta na carambite? Aí ele falou Eu sou apenas divulgador da loja Chama lá e fala com o dono Eu só indico, tá ligado? Ah sim, sabe se consigo patrocínio? Tem 10 cara Ainda tentei meter o negócio do patrocínio na época Nossa, eu era muito inocente Era muito inocente Aí tá bom Fui falar com essa tal Águia Skins Águia Skins Vamos pular aqui, ó Lá, não sei o que Agradecemos a mensagem Ele falou, pode olhar Falei, está no meu inventário Saulo BR, não sei o que Aí eu falei que valia 650 O cara falou Um, pago 550 nela, maninho Aí não dá pra baixar Não dá pra melhorar um pouquinho 565 Ele falou, deixa eu ver Tu tem parceria com o Skin Hub? Ele falou Eu falei sim, tal Aí eu passei pra ele os dados da minha conta Ó, aqui eu mandei Ele pediu os dados da conta Eu mandei os dados da conta tudo certinho Vou pausar minha voz Que na época eu usava o microfone de headset Que não era nem um pouco bom Tá bom Ele falou Eu perguntei se ele conhecia o Matos do CSGO Store Que era amigo meu na época Ele só por nome Mandou o trade link Aí eu falei Estou chegando em casa em alguns momentos Tranquilo É... Eu sou meio cismado com o Scan Porque já pedi uma faca de mil reais É... Veite Eu nunca tinha perdido faca de mil reais, não Então, qual garantia de pagamento você pode me fornecer? Aí ele me mandou Se precisar, te mando alguns dados meus E nossa reputação também inclui Te mando meu face Só que, mano A loja era muito, tipo Perfeita, tá ligado? Pra vocês perceberem Que nem sempre beleza Tipo, um design bonito Algo do tipo Quer dizer confiança, ok? A gente... Muitas das vezes a gente confia em algo Porque é bem feito E na hora que vai ver é fake Por isso que eu indico pra vocês a NexStore Mano, a NexStore tá anos e anos e anos E não tem uma pessoa falando mal da Nexia Então, tipo Ai, Saulão Tal loja falou que paga mil reais a mais do que a Nexia Isso Vende pra essa loja que paga mil reais a mais E no final das contas ela te rouba E você não ganha nada em troca da sua skin, entendeu? Então, a Nexia às vezes paga um pouquinho menos Mas tem a questão da segurança Você tem mil por cento de certeza Que vai receber esse dinheiro na sua conta, entendeu? Então, vamos lá Basicamente foi isso Ele falou se precisar mandar alguns dados meus Inclui na sua reputação também, ok? Aí, aqui, a loja Se liga Era uma loja com um design ok E tinha dois mil seguidores Mil novecentas pessoas seguindo Então, tipo, querendo ou não Era uma página com uma certa confiança Olha só Ele fazia post Compre seus skins com segurança Tudo certinho Tipo, tudo muito bonito, tá ligado? Tudo bem ajeitado E tinha reputação Tipo, tinha gente falando que vendeu e deu certo Comentários Essas coisas todas E isso acaba passando uma falsa ilusão De que essa loja realmente é verdadeira Aí, aqui, ó Mostrar pra vocês alguns dos comentários, tá vendo? Alguns caras falando Vendi um inventário todo Deu tudo certo Pros caras que tá com tudo Confiei, deu tudo certo Tinha comentários de pessoas de verdade Tanto é que eu vou mostrar aqui um perfil nesse vídeo ainda Esse rapaz aqui comentou Mateus Castro Tipo, é um perfil de verdade O cara tem foto, tem tudo Pessoas comentando na foto dele Então, tipo, era um perfil real Que foi e comentou essas paradas E aqui tá o comprovante de transação Que o cara fez Das minhas skins na época No total, a gente acordou R$575,00 a faca Mais a cá Ele fez um comprovante de transação bancária Do Banco Bradesco E tipo, mano Na época eu tinha o quê? Meus 17 anos Eu... Fiquei seco, né? Aí ele falou Ah não, manda as skins Que eu já faço pagamento na mesma hora Eu mandei as skins Ele teoricamente fez o pagamento na mesma hora E eu esperando chegar Não chegava, não chegava, não chegava A gente começou a desconfiar Olha só Como que era o bot deles FB.com.agskins e tal O inventário vazio Tipo, na época não tinha esse trade lock de 7 dias Então a pessoa podia receber E já enviar a skin na mesma hora Então ele recebeu a skin e já Mandou pra outra pessoa A gente foi investigando, investigando Aqui ó A faquinha Ah, na verdade ele pagou R$575,00 na faca só E não pegou a M4 É, eu acho que foi isso que aconteceu Aí eu fiquei a tarde inteira Eu e meu amigo Se eu não me engano foi o FET que me ajudou nessa Foi o FET Factor A gente ficou a tarde inteira correndo atrás Falando com alguns admins de páginas Até que a gente chegou em uma pessoa Que no final realmente foi ele Esse tal de Jardes Esse cara aqui Olha o inventário dele Como é que era chamativo Da hora o inventário dele, né? Scamberzão da p*** Aí a gente chegou nesse cara Depois de muito tempo Conversando com pessoas Com gerentes de páginas Donos de lojas Aí a gente chegou Na verdade não foi durante muito tempo não Bom, à noite eu já tava fazendo uma outra parada Eu postei esse vídeo Aí a gente chegou nesse rapaz A gente entrou aqui até em um Discord Tava eu, o Bad, Kanga, Fete e o Shad É, foi o Shad que ajudou a gente O Shad falou que era esse rapaz aí Esse tal de Jardes Jardes Aí a gente entrou nesse perfil do Jardes E viu que tinha um streamer Que era amigo dele O Proce 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 ou Proc Inclusive esse cara aqui é super gente boa Conversa comigo Já encontrei ele com eventos e tudo mais Mas esse Jardes meio que patrocinava ele Tipo, mandava algumas donates Algumas coisas do tipo E a gente foi atrás do Proce Do Proce ou Proc Não sei exatamente como é que fala Tem um outro vídeo meu Deixa eu procurar aqui Logo depois desse A gente foi na live desse cara Enchemos o saco dele Até que ele conseguiu trazer o Jardes ao vivo Aí esse tal do Jardes falou que não tinha microfone e tal Ele foi só escrevendo Deixa eu ver se eu acho Recuperei a skin de CSGO que me roubaram Revelando um esquema muito maior Tipo Isso aqui tipo foi full nada a ver Tipo, não foi revelando um esquema muito maior porcaria nenhuma Basicamente a gente entrou na live desse Proce O Proce falou um monte Tipo, a gente tipo falando Pô, esse cara aí que é seu maior donator É Scammer Tal, 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 tal Inclusive esse Jardes ficou tentando se defender Falando que não era ele Falando que tinha sido um amigo dele Que tipo, usou a conta dele pra fazer isso Uns bagulho muito nada a ver No final das contas sim Era esse Jardes mesmo Scammer E tipo, a gente acusando ele Acusando ele sem parar No final das contas Ele foi e me mandou uma luva Que era mais ou menos do valor que ele tinha me roubado E a gente ficou Ok, ó O Jardes me mandou a luva Porque a gente foi em cima e ficou, ó Atormentando Falou que ia levar pra justiça E c***a quatro Ele devolveu essa luva aqui Porque com certeza ele tinha dado fim na Carambit, tá ligado? Ele tinha mandado em algum site de trade Trocou por várias chaves Ou algo do tipo E a gente pegou essa luvinha aqui Do Jardes Mas foi basicamente esse método Eita, cara Eu dei deslike no meu próprio vídeo? Como assim? Não, dá like Deixa like aí Deixa like aí Eu devo ter clicado sem querer E foi essa história de Saulinho Sendo escamado Mas recuperando o item no mesmo dia Eu sonho instigado Eu vou até o final Eu vou Tipo, tem gente que é roubada e fala Desisto Porque realmente Quando você é escamado Não tem o que você possa fazer A não ser ir atrás da pessoa que te roubou E dar pressão nela pra ela devolver Se ela não devolver Você vai tentar ler pau nela, entendeu? O bagulho é louco No final das contas Eu recuperei meu item E fiquei tranquilo Mas mesmo assim Postei os vídeos no YouTube Pra mais pessoas não caírem nesse tipo de scam Se você gostou do vídeo Deixa aquele likezão Se inscreve aí no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau! 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 Tchau!